Esse é o Funk Consciente, pega a visão! Nervoso, eu não posso ser azul! E saia, é que hoje na roca, meu cansei de passar um pouco! Quem desmerecia hoje quebrou a cara? É, que nas antigas ninguém dava nada! Começou por estar na garagem de casa, hoje é reverendo a próxima quebrada! Quer ficar bonitão com cara de maloqueiro, quer ficar mandraque do jeito que ela gosta! Quer indicação, quem cortou meu cabelo? Foi o Manuel Barbearia, coisa nossa! Quer ficar bonitão com cara de maloqueiro, quer ficar mandraque do jeito que ela gosta! Quer indicação, é só colar no meu barbeiro, foi o Manuel Barbearia, coisa nossa! E o que não pode, depois do corte, é agredir a moda! Não pode não, depois do corte! Hoje é sabadão, previsão de quarenta graus! Hoje chinelão, sem camisa e um gole no pulo! Lagadão de cordão, viva a mulher! Vida rica, jeito de vagabundo! Pois é! Faz tempo que eu não uso o boné! De cabelo cortado fica mais jaboso! Com seleta fina do bigode grosso! Corpo lacrado mais bichado que os muros da rua! Sempre guardado pela proteção do céu! Azul, igual a lente da minha lupa! Combina com o disfase que eu fiz Manoel! Que eu tô na régua, dentro da meca! Cê tinha que ver, do degradê, do malandê, de SP! Sou de paulista, dia de festa, e o cartão preto! Bato na testa, de quem pagar pra ver! Lembro dos trutas, de mil e duca, sermão de rua! Quem pagou pra ver? Que o sol é ferro, que o Deus traz papel! Quem tá na luta? Olha a nossa! Aê! Lembro dos trutas, de mil e duca, sermão de rua! Quem pagou pra ver? Que o sol é ferro, que o Deus traz papel! Que o sol é ferro, que as caixas me espécie! Que essa luma não tá pra feche! O pai fez ganhar, tô bonitão, mas que beleza! Pode te fazer! Salve pra todos os brasileiros! De ralho, tampo de inteiro! Deixa quebrada mais bonita! Quem que falou que eu não tô vendo? Eu fãs nos braços! Salvo a foto, deixou lá! Tem maquininha de ouro, ouro e na viséria! Faz juízo na testa, cabelo e na régua! E o que igual a gente, o Manoel não erra! Mas esse não exagera que é hoje! Que elas vai olhar pra mim! Pode na viséria! Faz juízo na testa! Cabelo e na régua! E o que igual a gente, o Manoel não erra! Mas esse não exagera que é hoje! Que elas vai olhar pra mim! Que elas vai olhar pra mim! Que elas vai! Que elas vai! Que a minha vida onde tu quer chegar! Fala é fácil, eu quero ver matar no peito igual! Mas é artista, monstro de periferia! Nós matamos em outro dia! Respeita na vida do cocô! Nunca tivemos prisão materialista! Mas nós tá pagando a vista que não tinha luz do cocô! Pra minha coroa, uma bomba de pente pomar! E amanhã eu vou reformar no ar!